Você sabe qual é o procedimento recomendado pela dona Harley Davidson para verificar o nível de óleo da Harley Davidson Road King ou de qualquer outra motoca que utiliza o motor Twin Can 103? Hoje galera a gente vai mostrar para vocês como é que faz essa verificação que é muito importante para a saúde do motor da sua motoca e também vamos falar um pouquinho sobre a marca e o tipo de óleo que a gente usa aqui na ruivinha viu galera? Então fique ligado em mais um episódio do Faça Você Mesmo. Meu nome é Alexandre Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Fala aí galera beleza? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje pessoal vamos fazer uma coisa que é bem simples, bem facinha de fazer e que é muito importante para que você mantenha a saúde do motor da sua Harley Davidson. Vamos mostrar para vocês como conferir o nível do óleo da motoca. Essa moto pessoal não é só ficar trocando o óleo não e depois nunca mais verificar e verificar só na próxima troca. É bom, pelo menos cada vez que você abastece ela, dar uma verificada no nível do óleo para ver se está tudo ok pessoal. Por que eu digo isso? Por que galera? O motor com óleo no nível vai evitar muitos problemas de lubrificação. Se ele estiver com pouco óleo pode ter certeza que o seu motor vai para o beleléu viu? Então é uma coisa tão fácil, tão bestinha de fazer que vale a pena olhar de vez em quando para não correr esse tipo de risco. Porque rapaz, mexer no motor de Harley não é um negócio muito barato não viu galera? E você vai ter um prejuízo considerável aí se deixar chegar a esse ponto. E pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de verificar o nível do óleo é isso que eu estou fazendo aqui. Estou dando um rolezinho com a ruivinha justamente para deixar o motor na temperatura ideal. Apesar da Harley sugerir que essa leitura pode ser feita com o motor frio pessoal. Mas a própria Harley diz no seu manual que a leitura com o motor frio não é tão precisa. Vocês vão ver daqui a pouco que lá na vareta diz lá que tem duas marcações. Uma para a verificação a frio e outra para a verificação com o motor quente. Então vamos verificar logo com o motor quente. Já que a própria Harley diz que é o modo mais preciso de fazer essa verificação. Ok? Então galera, agora nós vamos para casa. Eu vou encostar a motoca. E vou mostrar para vocês qual é o procedimento para fazer essa verificação. Que é muito simples. Repito, não deixe de fazer isso pessoal. Não deixe. É muito importante. Ok? E quando eu estiver mostrando para vocês eu vou explicar mais algumas coisinhas relevantes sobre esse assunto. Ok? Pronto pessoal, chegamos aqui do rolê. Já encostamos a motoca. E pessoal, deixa eu deixar uma dica aqui para vocês. Se você precisa de alvará de soltura para dar um rolê com a sua moto, pedir para liberação para o chefe ou para a chefa, então já fica a dica aí de uma desculpa. Ó, amor, vou dar uma voltinha com a moto para esquentar o motor porque eu preciso fazer a verificação do nível de óleo. Isso é muito importante para não danificar o motor, viu? Não vai não. Ele não vai não. E pessoal, caso você não queira sair com a moto, falar não vou sair não, está chovendo, a moto vai derreter ou alguma outra desculpa, você pode fazer o seguinte. Liga a sua moto, deixa ela em marcha, além de estar funcionando aí por uns 3, 4 minutinhos, desliga e depois faz a medição, viu? A Harley Davidson, pessoal, ela diz no manual que a moto não precisa estar plana, não precisa estar de pé. Ela deve ser feita, a leitura desse nível do óleo, com ela apoiada no cavalete lateral, diferente de outras motocas, que nem a formiga atômica fez aqui o procedimento da vulca. E a Kawasaki já recomenda que a moto esteja de pé, não apoiada no descanso lateral. A Harley, ela deve ter feito esse sistema de medir com a moto inclinada, justamente porque a moto é muito pesada, né galera? Então, para você fazer esse procedimento sozinho aí, é complicado, não é verdade? É muito peso, então você precisaria de uma outra pessoa. Mas, faça a sua leitura do nível do óleo com a moto apoiada no cavalete lateral. A gente vai mostrar já já na vareta para você e essa vareta, ela foi desenvolvida justamente para isso, viu? Então, pessoal, vamos aqui para o procedimento. O local que você vai verificar é essa tampinha aqui, vamos aproximar aqui, está vendo aqui? Essa tampinha que você vai desrosquear, ok? Mas tome muito cuidado porque o motor está bem quente, então recomendo usar uma luva ou um pano para poder tirar essa tampinha, senão você provavelmente vai queimar a mão, faça com muito cuidado. E essa tampinha, pessoal, ela está localizada aqui do lado direito do motor. Então, a frente da moto está aqui, você está virado de frente para a moto, que nem a posição da câmera. Está do lado direito, ok? Então, vamos voltar aqui para a tampinha. Pegue um paninho e desrosqueie essa tampa até o final. Você vai, ó, desrosquear, cuidado que o motor está quente, ó. Vai desrosquear ela meio apertada e com o motor quente, então faz com calma para você não queimar a mão, ok? Ó, tiramos aqui a tampinha. Beleza. Ó, agora eu vou pegar ela com a mão mesmo e vou mostrar para vocês aqui, ó, a varetinha, ok? Mas o primeiro procedimento que você vai fazer, pessoal, eita, está quente, viu? Vamos pegar com um pano aqui. O primeiro procedimento que você vai fazer é justamente secar essa vareta, limpar essa vareta aqui, ó, com o paninho que você está usando. Então, vamos tentar travar a câmera aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, usar um paninho, secar a vareta, ok? E vamos mostrar aqui para vocês as indicações que essa vareta tem, para vocês entenderem bem direitinho como fazer a leitura. Então, antes de colocar a tampinha de volta, vamos aqui mostrar a leitura da vareta. Então, pessoal, podem ver aqui na vareta que ela tem uma medição aqui em cima e uma medição aqui embaixo. A medição de cima é para motor frio, pessoal. Então, o nível tem que estar entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Então, ele tem que estar no meio e a medição de baixo é para o motor quente, ok? Então, tem que estar nesse espaço aqui, ó. Está vendo dos quadradinhos? O óleo tem que estar nesse nível. Ele não pode estar abaixo desse nível com o motor quente e nem acima desse nível com o motor quente. Com o motor frio, ele não pode estar nem abaixo desse nível superior e nem acima desse nível superior aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Aqui em cima, ok? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai colocar isso aqui de volta, rosquear até o final, puxar e mostrar onde é que está o nível desse óleo, ok? Então, vamos fazer o procedimento aqui. Ó, rosqueamos até o final. Agora, a gente desrosqueia de novo e verifica, ó. Então, vamos lá. Pegamos aqui e, ó, pessoal, o nível está aqui, ó, quase cheio. Está vendo? Então, ele estando até a metade aí da barra de baixo, está ok, viu, galera? Então, o nível de óleo da ruivinha está dentro dos parâmetros, beleza? Então, agora, vamos colocar aqui de volta e explicar as outras coisas que eu ia explicar para você, beleza? Não precisa apertar muito, não, viu, pessoal? Só apertar o suficiente com a mão. Não vai meter ferramenta aqui, não, viu? Tem muita gente que gosta de apertar tudo com ferramenta. Botamos a tampinha de volta, limpamos. Cuidado para não encostar com o pano no escapamento, porque senão vai deixar metade do pano grudado lá e depois dá um trabalho danado para tirar, viu? Então, pessoal, esse é o procedimento de verificação do nível de óleo das motocas da Harvey Davidson com motor Twin Can 103, viu, pessoal? E, galera, qual é o óleo que eu uso na minha moto? O óleo que eu uso na ruivinha é o Motul 5100 semissintético 20W50, ok? Esse é o óleo que eu uso desde a outra hardware que eu tive, da Godofreda. Essa daqui já está com 70 mil rodados, sempre usando esse óleo e tudo ok. É um excelente óleo, tá? E para quem roda até 5 mil quilômetros aí em seis meses, ele é o óleo ideal. Se você roda mais de 5 mil quilômetros no período de seis meses, que é o intervalo que eu faço a troca de óleo, de seis ou seis meses a cada cinco, ou a cada cinco mil quilômetros, Se você roda mais que isso, sugiro usar o Motul 7100, porque ele é sintético e você vai poder rodar mais com a sua moto utilizando esse óleo, ok? Mas eu, como não rodo, dificilmente, já cheguei a rodar, mas dificilmente eu rodo 5 mil quilômetros num período de seis meses, Então, o 5100 é o ideal. Quando eu faço minhas viagens mais longas, aí eu troco num intervalo menor. Às vezes, eu troco a cada quatro meses, ou então eu troco no meio do caminho ou na estrada. Mas, no dia a dia, indo para os eventos, fazendo a rotina normal, eu não rodo 5 mil quilômetros em seis meses, não. Então, esse é um ótimo óleo para Harley Davidson, viu? E caso você tenha feito sua medição e ela ficou abaixo ou acima do ideal, o procedimento é o seguinte. Se ficou abaixo, se está precisando colocar óleo, o que é que a Harley Davidson recomenda no manual? Que você coloque o mesmo óleo que você utiliza na moto, que nem no meu caso aqui o Motul 5100 20W50. Você vai colocando 200 ml e repetindo o processo de verificação do nível. Bota 200 ml, verifica. Bota mais 200, verifica. E vai fazendo isso até atingir o nível ideal. E caso você tenha colocado óleo demais na sua moto e tenha mostrado que o nível está acima, isso também não pode, viu pessoal? Pode danificar o motor da sua moto o excesso de óleo. Então, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma mangueirinha com uma seringa, inserir nesse mesmo local aí que a gente tirou a tampinha, que é onde coloca o óleo e verifica o nível. Você vai tirando também aos poucos e verificando o nível, ok? Para você também não tirar óleo demais e deixar sua moto com nível de óleo baixo. Então, o procedimento é esse pessoal. Espero que esse procedimento possa ajudar você a verificar o nível de óleo da sua Harley Davidson com motor Twin Ken 103 e, com isso, deixar sempre no nível certinho e aumentar a vida útil do motor da sua motoca. Porque, pessoal, esse motor dura a vida inteira. Ele não dá problema desde que você faça as verificações e as manutenções preventivas necessárias, ok? Fazendo isso, você vai ter um motor para a vida toda. Esse motor é muito confiável. Ele não quebra. E esse negócio que falam aí que vaza óleo é balela, pessoal. Vaza óleo por falta de manutenção. Se você fizer a manutenção direitinho, não vai vazar óleo não, viu, pessoal? Quem vazava óleo era aquelas Harley mais antigas, lá da AMF, que foi aquela empresa que assumiu o controle da Harley e destroçou a qualidade das motocas. Mas depois que a Harley reassumiu a direção da empresa, com os herdeiros lá do William e do Arthur Davidson, aí a coisa voltou a ter um padrão de qualidade bacana. Mas, infelizmente, ficou esse mito aí de que Harley vaza óleo. Mas não vaza, não. Já tive duas, a Mercer teve uma, e essas motos nunca pingaram uma gota de óleo no chão, viu, pessoal? Então, é mito. Será? E, pessoal, deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Esse vídeo foi útil, não foi útil pra você? Diga aí, vamos bater papo, porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, galera, queria aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui pro nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.